A expectativa dos hoteleiros não é das mais animadoras. A maioria dos hotéis tem a ocupação bem abaixo do esperado, mas ainda tem uma expectativa de reservas de última hora. Este aguarda uma turma grande de São Paulo, que vai vir para passar o feriado na cidade. Realmente, esse ano, até o presente momento, a reserva foi pouca. Esperamos aí uma lotação mais ou menos dos 70%, 60% esse ano. Já este outro hotel, a gerente destaca que apenas 14 apartamentos estão ocupados. Ela espera que o movimento melhore também nos últimos dias. Esse ano, diferente de todo o histórico de oito anos que eu estou à frente da gerência aqui, nós nunca nos deparamos com uma situação como essa. Neste salão, são servidas as refeições aos hóspedes. Em anos anteriores, o espaço ficava lotado, mas este ano a situação está complicada. Só aqui neste hotel, o movimento caiu cerca de 75%. Os hoteleiros destacam que esse baixo movimento é reflexo da crise nacional. Aqui no hotel, já houve demissões de funcionários. A gente diminui as compras porque tem um número menor, uma demanda menor, as compras reduzem. O quadro de funcionário é enxuto, causa, infelizmente, demissões, desligamentos dos colaboradores, enfim, reflete de uma maneira geral na economia. A Secretaria de Turismo já se programa e tem promovido vários eventos que vão acontecer na cidade para atrair os turistas nos feriados durante todo o ano. Temos feito muita divulgação no estado de São Paulo, que é onde a gente tem o maior público. É justamente a questão de que são vários feriados. Então, se esse não vingar, o próximo nós vamos tentar de novo e assim sucessivamente.